Dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel, quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! Salve, família! Tamo com o Monstro aqui, certo? Fizemos uma visita pro Kanti, maior campeão da aldeia. E aí, né? Da hora! Cara, não tem pra nós, mano, a expectativa do evento, velho. Você que tá, mano, focada no seu álbum, tá trabalhando pra caramba, tá dando tempo de treinar, como que vai ser essa semana de evento pra você, velho? Pô, vou deixar isso aí até em segredo, tá ligado? Com meus adversários aí. Mas vou te falar, mano, tô com uma leve ansiedade, tô procurando não pensar muito, porque faz bastante tempo que não rola um evento desse, tá ligado? Faz bastante tempo que a gente não tem uma batalha presencial mesmo, né, mano? Assim, não vai ter o público, mas vai ter grandes MCs e vai ser como se fosse um nacional, né, mano? Mas a real é que o nível dos MCs que vão estar lá é tão grande que não tem nem como conectar. Eu não lembro de uma outra competição que tinha tanto MC de nível assim. Principalmente os novos, os moleques, o Apollo, o Gomes, o JP, esses moleques novos assim tão calmos, né, como o Kayser, a flor da pele. Então, mano, eu tô bem ansioso pra ver o que vai rolar. Não tem como falar quem vai ser o campeão, quem é o favorito, né? É impossível isso. Não é questão de fama, né, mano? É questão de rima. E todo mundo tá ligado nisso, né, mano? Só os fãs dos MCs mesmo que não tão ligados. Quem tá na competição sabe o que é questão de rima. Então, tô bem ansioso pra ver o que eu posso fazer nesse evento aí. Eu tô com boas expectativas aí. Ah, mano, porque não tem algum adversário assim que você quer enfrentar, mano? Você fala assim, mano, tô afim de pegar esse maluco aqui, velho, porque tem alguma coisa pra resolver, velho, alguma parada? Ah, tem vários, mano. Assim, dos MCs mais antigos, mano, eu quero muito imitar o Johnny, principalmente. É mais porque a gente nunca se enfrentou, tá ligado? Nunca? Nunca. O Johnny nunca. Assim, mano, mano, nunca. Eu só tava de trio e a gente foi, né, mano? E a cara, esperava esse encontro, né? Imagina, vai ser foda isso. Vai ser muito foda. E eu respeito ele pra caralho, tá ligado? Eu sei que isso acontece todo lado dele também. E aí, mano, tudo que vai dar na cima, né? É dois estilos distintos, pá. E não é nem questão de rivalidade, é mais porque, mano, chega uma hora e eu acho que ele pensa assim também. Tipo, você já enfrentou tanto MC, tá ligado? Tanto... Você quer uns desafios, mano. Você quer, tipo, caralho, quer enfrentar o corralho, quer enfrentar não sei quem. Quer enfrentar uns caras assim, tá ligado? Pra ver até onde você pode chegar, onde você para. E o Johnny, caralho, que história que ele tem. De menagem. Tá ligado. Também o... Ah, o Krawk eu quero enfrentar também porque, mano, é clássico. Clássico, né? O Krawk, mano, tipo, tem um placar favorável pro seu lado, né, velho? Tem, tem. Tem placar favorável. É sempre engraçado as batalhas que eu entrei. Aquela do Yoda foi a mais, né, parça? Ah, tem lugares, mano. E também os moleques da nova... Assim, eu falo da nova geração porque nós estamos ficando velhos nas batalhas, né? De verdade. Mas porque o nível dos moleques da nova geração, mano, é outra parada. Tipo, é bem além do nosso. Quando a gente tava assim no começo, a gente queria aprender uma coisa, tipo... Até hoje as pessoas conhecem. Ah, o Cut, o Cut faz isso pra diga, pá. Ah, tal cara faz gastação, tal cara não sei o quê. Os moleques, não, os moleques fazem tudo. De verdade. Você não fala assim, ah, o Apollo faz isso. De verdade. JP faz isso. Não, os caras fazem tudo. Caindo tempo com gastação, os caras mandam speed flow, Apollo, tudo. Então é da hora pegar uns moleques desses pra ver, mano, como é que tá, tá ligado? Você conhece o trabalho do Ezek, cara? Mano, eu conheci desde o dia que eu fui lá na casa de vocês, lá que a gente tinha perdido pro... Foi pra, acho que pro Apollo, não foi? Da outra vez? Não lembro direito. Acho que foi pro Apollo, lá que eu trombei, ele ficou todo assustado. Aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Será que eu sou, será que eu tenho alguma treta com esse moleque? Eu não sei quem é, tá ligado? Aí, não sei quem foi, não sei se foi o Colosso do Campo. Eu falei, mano, a gente vai pra caralho olhar lá, depois eu fui lá, falei, caralho, mano. Tipo, lembra muito o meu estilo, tá ligado? Lembra pra caralho, assim, mano. Até os compassos, assim, pá. E eu fui ver, assim, mano, muito criativo, mano. Ele é um dos mais fortes, mano. De verdade, mano. Ele é um dos mais fortes, mano. Pô, mano, você tá ligado, né, parça? Nós nunca tivemos uma premiação tão alta como essa, né? Exatamente. O pessoal da Massaclan, né, velho, que fez a doação de 3 mil reais, foi a nossa premiação mais alta até hoje. Agora eu tenho 10 mil reais pro campeão, galera. Mano, 10 mil reais não adianto mostrar-se, imagina, do nada. Não poderia pegar 10 mil. Fala aí, irmão. Não adianto não. De verdade, galera. Expectativa mil. Trocamos ideia com o homem aqui, velho. Já falamos aqui sobre vários assuntos. Tem Jolly. Tem Ezek. Tem Tubarão. Tem Apollo. Mori. WM também, velho. Vou até ser bem sincero, mano. Acho que, assim, eu quero escolher um pra batalhar. Não quero escolher nenhum. Qualquer um que caiu vai ser uma batalha monstra, mano. Só lenda, né? Só reuniram as lendinhas ali, botaram 10 mil. Botaram, pô, raro. Cabeça tremendo. Tá ligado, mano. Quando, tipo, não vale nada assim, só vale a folhinha, é um nível. Quando vale 100 reais, mano, a cabeça se mata. Mas é aí que entra o perigo, tá ligado? Porque quando eu ponho um valor desse aí, aí que entra também a experiência, tá ligado? Põe um valor desse, mano, normalmente a ansiedade bate tão forte. Pensando que é um bagulho, puta, mano, é um valor muito alto. É uma parada que pode me ajudar, não sei o quê. Que nem todo mundo se motiva, tá ligado? Às vezes mais atrapalha do que motiva. Tá entendendo? Tipo, é igual quando vocês chegar aqui, assim, lógico que esse prêmio cairia muito bem, a mão de qualquer um de nós aqui. Com certeza. Mas, mano, você bem sincero não é nem o meu foco o prêmio. Se eu ganhar, perfeito. Isso é melhor ainda. Vou comemorar muito. Que é o maior do meu peso. É, tá ligado? Se eu ganhar, mano, vai ser perfeito em relação a... Vou gostar muito de ter esse dinheiro na minha mão. Mas, mano, a batalha em si, acho que ela dá um gás muito grande pra você fazer seus trampos, pra você fazer seus trabalhos, tá ligado? E tipo assim, eu sinto falta, por exemplo, tá ligado? Eu sinto muita falta desse gás de caralho de semana. Vou treinar essa semana pra caralho que em segunda tem batalha e em segunda tal MC vai estar lá. Talvez, né? Tá ligado? E eu acho que essa batalha vai dar um gás pra todos os MCs. Até mesmo, mano, pelo nível da competição e por... Imagina que uma multidão vai assistir isso, mano. Tipo, mano, pega um exec mesmo. Tá ligado? O molequinho é pra caralho e precisa ser visto. Agora ele vai ser visto. E aí? Tá, porra. O molequinho inteiro vai estar com ele, né? É, e aí, mano? O que você vai fazer? E depois da competição, tá ligado? Às vezes, mano, o que você demonstra lá vai valer bem mais que uns 10 mil. Seu objetivo, então, é só entregar uma batalha boa? É, com certeza, mano. Com certeza. O trabalho nós não somos pra fazer o dinheiro, né, mano? Se eu ganhar vai ser perfeito, mas... Só não quero fazer papel de idiota lá. Vai ser louco, família. Ah, ideia monstra com o Kant, velho. Espero que vocês tenham gostado, certo, mano? Deixa aí seu comentário sobre sua expectativa. E geral, galera, participe do sorteio aí, galera. Pra assistir a live, mano, não custa nada, tá ligado? É só você entrar no nosso canal da Twitch, mano. Acessar lá às 3 horas da tarde do sábado, dia 15. Mas se você quiser concorrer a um Jeep zero quilômetro, mano, um iPhone 12 ou um PC Gamer, mano, acesse o link que tá aqui na descrição, no comentário fixado. Porque assim, mano, são quase 100 mil reais de prêmios aí que serão sorteados pra vocês, mano. Então, velho, é uma expectativa também aí que a gente tá, mano, da galera, mano, interagir conosco, tá ligado, velho? Então chega com nós, família, chega com nós que vai ser lindo, hein? Tamo junto, hein, Card? Tchau, 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 tchau.